na receita de hoje vocês vão aprender em um único vídeo a fazer um requeijão cremoso caseiro de creme de leite e a fazer o seu próprio iogurte grego com os mesmos ingredientes do requeijão ficou curioso para saber a receita vem comigo para a cozinha agora que nós vamos fazer juntos aqui na nossa mesa harmoniosa vamos lá pessoal agora nós vamos dar início ao preparo do nosso requeijão cremoso com três ingredientes um litro de leite no fogo eu vou ligar o fogo agora e vou deixar ele aqui fervendo gente até o estágio antes dele levantar a fervura nosso leite já tá aqui ó um ponto antes de ferver tá vendo que ele começou até criar uma natinha aqui por cima ó ó olha já tá quase no ponto de começar a ferver desliguei o fogo agora eu vou colocar aqui gente eu coloco essa medida dessa xícara mas para vocês terem ideia do que é essa xícara eu vou colocar aqui ó vou medir em colher de sopa 5 colheres de sopa e um tiquinho é essa a medida da minha xícara que eu coloco aqui vou dar uma misturada nele aqui deixar ele aqui um pouquinho até porque ela tá bem quente vamos deixar ele em repouso aqui porque ela vai decantar um pouquinho e depois nós vamos separar a parte da coalhada do choro vamos finalizar aqui o nosso requeijão estou despejando aqui toda aquela coalhada que nós fizemos anteriormente ela já está fria eu estou usando um saquinho de um tecido que chama volta ao mundo é um tecido bem fininho ele parece um filózinho mas ele é muito mais fino eu uso ele só para fazer coalhada requeijão e queijo vamos espremer ele aqui bastante para tirar todo esse soro e deixar a massa da nossa ricota bem sequinha ó vamos espremer caprichado quem não tiver o tecido usa um pano de prato bem limpinho e espreme até ficar seco a nossa ricota caseira já está aqui ó prontinha agora como nós vamos fazer o requeijão com creme de leite nós vamos pegar essa ricota aqui vamos colocar dentro do copo do liquidificador normal e vamos fazer ela ficar com textura de requeijão cremoso olha a ricota já está aqui dentro eu vou colocar um pouquinho de creme de leite pessoal mas é só um pouquinho mesmo e nós vamos bater para ver que textura que ele vai ficar tá é a quantidade de creme de leite ela vai variar de acordo com o tipo de leite que vocês usaram e o quanto vocês espremeram deixam essa ricota no paninho quanto mais sequinha ela estiver mas creme de leite vocês vão usar agora nós vamos bater isso aqui que ela bateu um pouquinho agora nós vamos adicionando o creme de leite aos pouquinhos eu vou levantar aqui para vocês verem vou colocar um pouquinho lembrando que o creme de leite o ideal é que vocês deem uma chacoalhada nele para ele ficar bem homogêneo tá agora vamos bater mais um pouquinho nós vamos ter que colocar mais um pouquinho de creme de leite aqui porque ele ainda está numa consistência meio durinha vai pôr no aos pouquinhos para não acontecer do creme de leite de vocês exceder fazer o mínimo necessário para a gente ter uma uma textura de requeijão tá vamos bater mais acabei de bater aqui gente fui fazendo o seguinte gente olha a lambança que vira ó se vocês não deixar a tampa do liquidificador virado quando vocês terminar vocês vão ter que rapar o teto fazendo assim até ele ficar nessa consistência aqui gente olha olha que perfeição isso aqui aqui eu pus uma colher de café de sal mas é opcional e ele tá molinho assim porque ele tava batendo aqui muito tempo a hora que colocar ele na geladeira eles vão ver o tanto que ele vai tá firme gente olha a textura disso olha o tanto que fica lindo e agora nós vamos ver o resultado do nosso requeijão cremoso de creme de leite que nós fizemos juntos ontem deixa eu pegar aqui para vocês verem olha só a textura que ele fica gente é isso aí ó olha a consistência que esse requeijão fica fica perfeito requeijão cremoso caseiro de creme de leite ficou pronto olha só a consistência que ele fica nessa consistência aqui aqui para quem quiser fazer um iogurte grego um pouquinho menos consistente que isso aqui é só continuar no liquidificador acrescentando um pouquinho mais de creme de leite até chegar na consistência do iogurte grego que você quiser mas eu vou te contar um segredo o meu iogurte grego eu gosto exatamente assim e eu como ele com salada de fruta com geleia com granola com mel de qualquer forma esse iogurte grego e esse requeijão ficam perfeitos até puro verdade pessoal é muito saboroso muito suave a consistência dele é maravilhosa se você gostou do meu vídeo da minha receita já deixa o seu joinha aqui para mim ele é muito importante gente não sai desse vídeo sem deixar o seu joinha é ele que me dá uma dica se vocês estão ou não gostando das receitas que eu trago aqui para o canal deixa um comentário para mim também eu amo saber o que vocês acharam das minhas receitas fora da tortura né de experimentar o nosso requeijão cremoso ou melhor para mim eu uso mais esse termo meu iogurte grego caseiro olha só que delícia eu coloquei aqui é um pouquinho de iogurte um pouquinho de geleia e vou aqui gente experimentar o pessoal ele fica muito mais suave e muito mais saboroso do que qualquer requeijão e qualquer iogurte grego comprado pronto podem fazer na casa de vocês façam deixa aqui nos comentários para mim o que vocês acharam da receita isso é muito importante para eu saber o que vocês estão achando das receitas que eu trago e para eu selecionar mais conteúdos e trazer para vocês meu beijo carinhoso fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau pessoal o meu abraço carinhoso meu muito obrigado para quem me assistiu até o final um beijo e até o próximo vídeo fica também a mesa harmoniosa lá no instagram lá eu compartilho com vocês o meu dia a dia de dona de casa abraço carinhoso fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau pessoal